Deve estar com o micro. Ok, então vamos passar para uma senhora, primeiro as senhoras, vamos passar aqui para a Cláudia. Doutora Cláudia Borges, conta-nos um pouco como é que encontraste e quais é que foram no fundo os resultados que tu sentiste, eu sei que foi mais, foi em ti e foi no teu filho. Conta só um bocadinho a tua história, por favor. Ok Luís, obrigada, boa noite a todos. O meu nome é Cláudia Borges, eu sou de Mirandela, ou melhor, eu sou açoriana, mas moro em Mirandela neste momento e tenho um filho de 7 anos e o meu filho de 7 anos tem um transtorno do neurodesenvolvimento, mais especificamente transtorno do espectro autista, que lhe foi diagnosticado a quando da entrada dele na escola, o ano passado. É assim, receber um diagnóstico de transtorno do espectro autista, como devem imaginar, não é fácil para uma mãe. Isso implica muitas mudanças na vida familiar e, de facto, eu, na busca incessante de uma solução para o meu filho, e eu nunca quis que o meu filho tomasse medicação, porque, pronto, sei de alguns casos similares ao meu filho, que tomam medicação e cujos efeitos secundários são bastante fortes e eu, como nunca quis que o meu filho passasse por esse tipo de situações, tentei encontrar uma solução natural, que, de facto, fosse uma solução, como felizmente aconteceu. Eu encontrei o óleo CBD e resolvi administrar ao meu filho e, de facto, ele teve bastantes evoluções. Uma delas, após uma semana de toma do óleo, foi não precisar mais da fralda da noite, que ele usava sempre, e, portanto, era um transtorno imenso todas as noites, ter que mudar a roupa da cama e etc. E, pronto, isso deixou de acontecer após uma semana de toma. A seguir vieram outras evoluções, nomeadamente a nível comportamental. Ele começou a ser uma criança mais calma, começou a ter uma forma de agir diferente, começou a deixar, de certa forma, de estar no mundo dele, porque ele estava muito no mundo dele, e muitas vezes dava por ele, olhava para ele e via nitidamente que ele estava no mundo dele. Às vezes até queria saber o que é que ele estava a pensar naquele exato momento, porque o via realmente, pronto, diferente, e hoje não vejo isso. Hoje vejo o meu filho com um comportamento normal. Nós estivemos a jantar há uns meses, e quem o via a brincar com outras crianças, ninguém diria que tem esse problema, não é? Que era uma coisa que tu, vai lá, sentias que era, não abraçava, não é? Exatamente, a nível de afetos, a nível de socialização, ele não fazia nada disso, não procurava, e ele, nesse jantar, ele procurou o filho que estava lá, o filho da Cristina, e ele quis brincar com ele, e quando ele demonstrou interesse em brincar com ele, ele ficou felicíssimo, e isso não acontecia. E, pronto, e a parte da afetividade, que ele, normalmente, eu até citei esse exemplo, quando vamos passear a nossa cadela, ele, por norma, quando eu tentava alguma aproximação, ele afastava-se sempre, e um dia, como espacial, eu dou por ele a abraçar-me, quer dizer, foi uma atitude que ele teve, que foi a iniciativa dele, e para mim, pronto, foi todos estes comportamentos que ele veio a ter, que eu vi... Ainda agora te toca quando falas disso, não é? Sim, muito, muito. E os teus resultados também tomas? Também usas o CBD? É, sim, eu uso o CBD porque, de facto, pronto, este transtorno do meu filho, levou a que eu, pronto, sofresse uma grande ansiedade, e, de facto, a toma do óleo ajudou-me também nesse aspecto, porque a minha diminuição, eu tive uma diminuição da ansiedade gigante, neste momento sou uma pessoa muito mais calma, e, de facto, não era. E, na parte do sono, que eu acordava imensas... Também por causa dele, também nesse aspecto, também resolveu o problema dele, porque ele dormia... Era uma criança que dormia duas horas por noite, se tanto. E ele, neste momento, dorme a noite inteira. Respeta. E deixa-te dormir também. E deixa-me dormir também, exatamente. O que é ótimo. Tudo bem. Eu costumo dizer, e é a realidade, é assim, eu posso afirmar isto, e eu posso dizer que fui salva pelo CBD. Porque, de facto, ele mudou a minha vida, mudou a vida do meu filho e, consequentemente, mudou a minha. A vida da família toda, no fundo. Exatamente, porque um transtorno do espectro do autista acaba por implicar a vida familiar de toda a gente que está à volta, e, de facto, teve... As coisas mudaram. As coisas mudaram. Realmente, também, de um autista sonha com a evolução do filho, sonha com a possibilidade da cura, e sonha com a manhã de conquistas e de realizações e de felicidade, e eu hoje vejo isso, graças a Deus. Já consegues ver um pouco da luz ao fundo do túnel, vá lá. Exatamente, pode dizer-se que sim. Cláudia, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Espero que ajude outras pessoas que estão dentro do mesmo problema, no fundo, a viver o mesmo problema, porque acho que não se perde nada sempre a tentar. Obrigado. 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 Obrigado.